Olá galera, tudo bem? Plantão da Web Diva Tula Luana, tô vendo aqui né? Tula Luana, tô vendo o meu logo aqui né? Web Diva Tula Luana Tem uma historinha pra contar pra vocês, são 4h15 da madrugada do dia 13 de janeiro de 2012 Os senhores estão lembrados, no ano passado, quando o diretorzinho de merda, Marcelo Nascimento Do programa Super Pop da Luciana Gimenez, disponibilizou uma equipe toda Pra virem aqui, pra filmarem comigo e depois me chamarem no programa Tá no Youtube, eu não tinha o meu escritório ainda, foi na minha cama, foi no meu quarto E esse mesmo diretorzinho de merda Fez o seguinte, depois que disponibilizaram e vieram aqui É de merda mesmo É... Ficou me cozinhando em banho-maria Que eu fiz aquele vídeo, Luciana Gimenez, eu tô aqui, não sei o que, não sei o que É... E não quis a minha pauta Colocando, dizendo né? Queria colocar a minha pauta pra semana seguinte Pro dia seguinte, pro mês seguinte, pro ano seguinte, pro ano da puta que pariu ele E eu falei o que na época? Vocês estão lembrados? Não? Eu vou recordar, inclusive pra você, seu bosta Seu merda incompetente Poxa, deixa eu só falar como eu fiquei sabendo do que eu vou contar agora Como eu fiz a enquete em relação ao Big Brother Brasil, né? Se vocês queriam que eu comentasse através da câmera em HD Ou através aqui da... Da... Da webcam direto pro... Pro YouTube, como eu tô fazendo agora Em caráter de urgência, gente Eu tinha que fazer isso Porque eu preciso falar pra vocês que eu tô de alma lavada Olha, eu vou dormir muito bem Eu me sinto vingada com o que eu vou contar a vocês agora Aí... Pedi pro João Entrar no meu Twitter Pra verificar se alguém tinha respondido Alguns... Dois, né? Apenas dois Não, um só Um só respondeu Um respondeu que gostaria de ver o meu vídeo em HD Aquela coisa toda do Big Brother Brasil, né? Mesmo que fosse um vídeo longo Muito que bem Eu já tinha visto esse Twitter Mas eu não levei em conta O João clicou Eis que tá lá a matéria Dizendo que esse... Ex-diretorzinho Porque agora você é ex Né? Na época você me esvizinhou, seu filho da puta Você... E eu... Olha Marcelo Nascimento E eu falei pra você Que na época Você estava... Estava aí Como diretor Do programa da Luciana Gimenez Super pop Super pop E que amanhã Que seria no futuro Que eu quis dizer Você poderia estar fora Né? E... Não é que aconteceu Você foi demitido Por incompetência Por não ter pautas Como da Web Diva Tula Luana Por não ter aceito Talvez até Uma pauta Que iria É... Dar audiência Ao programa Da Luciana Gimenez Porque eu não sou pouca bosta Você foi demitido Por quem? Pelo Marcelo Carvalho Direito Diretora... Rede TV e marido da Luciana Gimenez Rede TV e marido da Luciana Gimenez Gostou dessa, cara? Eu falei pra você Rebola 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 Você não rebolou, cara Você não rebolou Você foi, ó Ouvir As más línguas e portais Nojentos Em decadência Pra não colocarem A minha pauta E se lascou Você tá fodido agora Vai lá, Fede Agora um empreguinho Pra sua amiguinha Pra sua amiguinha Vai lá pedir Do portalzinho Bosta Que tá uma merda Né? Que faz aquele reality Showzinho da fazenda pedida Vai lá pedir pra sua amiguinha Que foi ela que Pelo menos me disseram Né? Na época Que cortou Fez com que você Né? Porque você É... Totalmente Pão-mandado, né? E eu não sei Qual era a sua Sua ligação Com Com as más línguas Que você acatou Né? E me deixou A ver navios E talvez não tenha chegado Até a Luciana Gimenez Agora Quem estiver na Na direção E até mesmo O senhor Senhor É... Marcelo Carvalho Que é o vice-presidente Vice-presidente Senhor Marcelo Carvalho Eu iria estar No programa Da senhora Sua esposa Este incompetente Que sempre foi mandado embora Porque competência Ele não tem nenhuma E quem não tem competência Não se estabelece Camarada Safado Canalha Eu te falei Eu te falei Olha gente Aqui se faz Aqui se paga E tá aí Agora você No olho da rua Tá? Isso porque já é a terceira Ou a segunda vez Que ele trabalha, né? Terceira vez No programa Da Luciana Gimenez Pelo amor de Deus Luciana Gimenez Já era, né? Primeira vez Segura vez Já não dá mais A quarta Perguntem O novo diretor É Dirland Jorge O novo diretor Senhor Dirland Jorge Oi, tudo bem? Eu sou a webdiva Tula Luana Única infodona Da internet Uma mulher Guerreira Com 41 anos De idade Que tem o síndrome De borderline Que tem o esquizofrenia E tem muito a contar Em relação a toda Essa superação A ser famosa Na rede social Pode pesquisar O webdiva Tula Luana Que o senhor vai encontrar Tudo quanto for de Redenho Em redes sociais Fui na televisão No SBT Porque a Eliana Acreditou em mim A Eliana do SBT No programa Famosos Na internet Ela acreditou em mim E me convidou E quero te dizer uma coisa Atual diretor Que a audiência dela Podem perguntar E pesquisar Inclusive no canal Eles tiveram O pico de audiência Quando eu apareci E olha que ela não me fez Muitas perguntas Está no meu youtube Está aqui Está tudo aqui O link É só pesquisar O vídeo Que está No meu canal Do youtube Com mais de 20 mil Visualizações Eu estava com Mais 6 Celebridades E o meu vídeo É o mais visto Daquele dia Das celebridades Mais famosas Da internet Tá E o pico de audiência Do programa Da Eliana Foi alto Foi grande Quando eu entrei Porque eu não sou pouca bosta E olha que eu não falei Muita coisa Fiquei muito nervosa E também ali Não era para conversar Sobre o meu problema Porque eu queria muito Eu queria demais Ter a oportunidade De ajudar as pessoas Que tem esse problema Que eu tenho E mesmo sendo obesas E mesmo tendo Uma certa idade De como Superar De como encontrar O que gosta Para fazer Porque pessoas Assim como eu Temos limitações E eu venci Sou famosa Em rede nacional E em televisão Apareci no SBT E a rede Globo De televisão Pegou o meu vídeo Como direitos Do consumidor E colocou No Fantástico Então eu gostaria De dizer ao senhor Que está Atualmente Que Eu gostaria Muito De ter uma chance De poder Ir no programa Da Luciana Gimenez Antes Antes mesmo Que ela saia Eu não sei se é boato Ou não Porque saiu na coluna Da matéria lá Que talvez Ela vá para uma outra Emissora A matéria Do polvista Alberto Pereira Júnior Sim Ela talvez vá Para Bandeirantes Para Bandeirantes Não sei se é verdade Ou não Eu só sei que eu estou De alma lavada Em relação à demissão Desse Marcelo Nascimento Que é um diretorzinho De merda De incompetente E o senhor Que está atualmente Eu gostaria muito De ter essa oportunidade De poder ajudar As pessoas E contar um pouco Da minha história Porque eu sou uma guerreira Eu sou uma guerreira Para estar onde eu estou Já tenho um ano De internet Como WebDilatron Luana Minha marca registrada Porque eu não sou pouca bosta E eu desejo ao senhor Boa sorte Muito sucesso Muito sucesso Exatamente Nessa nossa Nossa Olha Eu já estou me achando Aí dentro Calma Calma Nessa sua nova Caminhada Como diretor Do programa Super Pop Da Luciana Gimenez Que tudo dê certo E que por favor Pense um pouco Se não dá para encaixar A pauta Da WebDiva Tula Luana Tá Beijos estrelados Galera O dia de hoje Eu já falei Na madrugada Dia 13 Eu falei Se eu não falei Eu estou repetindo Eu esqueço A medicação E eu estou vendo Também o Big Brother É uma loucura Minha vida É a internet A minha vida é a internet Eu entro a qualquer momento A qualquer hora É do dia 13 É Janeiro 2012 Tá bom Beijos estrelados Para toda a galera Do Super Pop E saibam que eu estou assim Me sentindo um pavão Mas eu estou assim Cheiona De tanta alegria De saber que o senhor Seu incompetente Diretorzinho De merda Não rebolou Não teve pautas boas E dançou E dançou E dançou Sem rebolar Sem rebolar Né? Dançou co duro Co duro Tem o co duro aí? Não Dançando co duro É assim? Não Não Dançando co duro Gente Eu peguei o João de surpresa Oi? Cadê? De madrugada Eu estou aqui Oi gente Quatro Quase 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 Dança aí co duro Ex-diretorzinho Não rebolou? Dança co duro Tipo mamulego doido Eu estou muito feliz Eu estou de alma lavada E vou dormir muito bem Aqui se faz Aqui se paga Seu canalha Marcelo Nascimento Vai lá pedir agora teu emprego Cretino Nojento Que espizinhou em cima de mim Me implantou uma sementinha de esperança E retirou assim Pelas más línguas Lasque-se você Tchau galera Beijos estrelados Beijos estrelados Beijos estrelados Beijos estrelados Beijos estrelados Beijos estrelados E acreditem Este ano Eu falei em outras palavras Mas eu vou falar Como eu sempre falo mesmo A cobra vai torcer Não, não é a cobra A cobra é o cu da cobra A porca vai torcer o rabo nesse ano Porque parece que esse ano é o ano da Web Diva Tula Luana Tchau galera Beijos estrelados Beijos estrelados Web Diva Tula Luana